Maio foi um mês negro para Moçambique. Os ciclones Idai, na zona centro, e Kenneth, na zona norte, tiraram a vida a mais de 600 pessoas e deixaram 1,85 milhão necessitando de ajuda. O apoio à reconstrução do país veio de vários cantos do mundo. Da Noruega, Moçambique recebeu 41 milhões de dólares. O Ministro do Desenvolvimento norueguês, de visita a Moçambique, deslocou-se à cidade da Beira para de perto acompanhar a alocação destes recursos. Visitou os centros de reassentamento e construção de casas resilientes. Através do UNICEF, o apoio norueguês também chegou às pessoas com deficiência, focalizando em questões como discriminação, acesso aos serviços sociais, reabilitação baseada na comunidade e a educação inclusiva. Este aspecto de acesso à educação tem vários componentes. Uma delas é a reconstrução das escolas que sofreram no âmbito do ciclone, reconstruir para que eles, por um lado, sejam mais resistentes para as mudanças climáticas, mas também para que as instalações sejam acessíveis para as crianças com deficiência, para que elas possam entrar nas salas de aula, para que as casas de banho possam ser utilizadas por crianças com deficiência e para que as instalações da escola, instalações físicas, sejam adequadamente reconstruídas para que todas as crianças, sem excepção, possam ter acesso à escola. Essa facilidade da educação começa do treinamento do professor, começa do material de compensação desta própria criança. Estamos a falar de crianças, por exemplo, crianças com deficiência física, cadeiras de roda, a presença disso. Crianças com deficiência visual, estamos a falar de material braille, criança surda, professor preparado em línguas de sinais. Com o ICF temos um projeto de um ano, sobretudo no contexto da emergência. Para o contexto da emergência será um orçamento de 57 bilhões, para implementarmos durante um ano, com apoio concreto, naquilo que as pessoas com deficiência perderam devido aos afetos de ciclonidade. O ministro esteve de perto com os beneficiários do projeto implementado pelo Unicef. Cantou e conversou com as crianças. E não era para menos, pois o projeto implementado pelo Unicef está a trazer mudanças significativas na comunidade de pessoas com deficiência. deficiência já mudou. Porque pode não mudar 100%, mas os 75%, 85% da parte da comunidade já mudou o seu pensar. Porque antigamente a comunidade em si pensava que uma pessoa com deficiência não tem validade na sociedade. Ele não poderia trabalhar, ele não poderia estudar, não poderia fazer nada, nem casar. Mas hoje, graças aos programas, os implementadores dos programas, já essa situação está ultrapassada. O apoio do Unicef a pessoas com deficiência na Beira é feito em parceria com a Light for the World e 24 associações de pessoas com deficiência através do FAMOD. E aí E aí E aí E aí